O Danilo tentou na entrada da área, a tentativa do tiro do Oeste! Gol do Santos! Danilo! A bola sobrou ali na entrada da área, ele não teve dúvida, né? Mandou uma sapatada de perna direita, você tá revendo. Bola no canto direito do goleiro Giovani. O Santos, com seis minutos de jogo, abre o placar aqui em Presidente Prudente. O Zezinho, né, foi esperto ali naquele toque. Recuperando pro Santos. Olha o Neymar, passou legal pelo Hever, já fez o lançamento, tá chegando a boa Danilo, enquadrou o corpo, bateu, colocado! Gol! O do Santos! Danilo, camisa número sete! Na descida em velocidade do Santos! Recebeu o passe do Neymar, Danilo, na entrada da área, preparou o corpo, bateu cruzado, chegou a tocar na bola o Aranha. Mas não evitou o gol, a bola foi no cantinho, e o Santos praticamente mata o jogo. 2 a 0 pra cima do Atlético. Neymar olha a movimentação dos seus companheiros, toca um pouquinho mais à frente com o Danilo, passa é pro Arouca, deu certo, Arouca pro Danilo, pode fazer, tocou! Gol! É do Santos! Danilo com a número 4! A defesa do Vasco falhou! Olha o Tite, a bola passou por ele, o Arouca tocou livre pro Danilo! Na saída do Fernando Braz. Vai chegando ali pela direita, o chute cruzado! Gol! Gol! Gol do Santos! Chegou fechando bem ali pela direita. Para a finalização, chegou lá o Danilo. O Danilo chegou pegando bem na bola, um chute cruzado, ele teve tempo de limpar, o Rafael Toloi tentou botar o pé na bola, não foi? E ela foi pra rede, o Santos empata aqui. O Santos atuado, com essa seriedade, e jogando em busca do resultado, o Santos tem mais time que tem produção de empelho marcador, né? E vem o novo Santos, tenta aproveitar o momento, olha o Zé Eduardo, vai passando o Danilo, bola roda pra ele, dentro das veio, o Castilho driblado, a batida! Gol! Gol do Santos! Danilo! Explode a torcida na Vila Primeiro! Em um minuto, o Santos faz outro gol! Na arrancada do Zé Eduardo, a passagem do Danilo, o drible no goleiro, e a voz desviada ainda no peito do zagueiro. 36 minutos, o Santos vai resolvendo a sua vida, a Vila Belmiro vai se credenciando de novo a brigar pela vaga para a próxima fase da Libertadores da América. Danilo! Dois para o Santos, zero para o Colo-Colo. E de novo o Santos, empamei o lance ali, o Danilo, boa jogada, cabe o tiro, pé esquerdo, a batida, golaço! Gol! Do Santos! Danilo, um golaço aqui em Assunção! Abriu o espaço depois de uma finta bonita. A bola caiu no pé esquerdo, ele mandou um foguete! A bola viajou, foi no ângulo direito do goleiro do Serro Portenho, que nada, nada tinha o que fazer. Danilo abre o placar para o Santos. Chegamos a 11, 12 minutos agora. Primeiro tempo, 1 a 0, Danilo. Você vai ver de novo, olha, ele faz a finta, limpa o lance, aí vem a bomba. Uma pancada, a bola vai no ângulo, um golaço para o Santos. Abriu o placar aqui em Assunção! Que foguete! Vamos ver de novo, Maurício Noréga, olha que bala que vai no ângulo. Golaço espetacular, o chute do Danilo, a gente vê que a bola nem gira, né? Ela vai flutuando, isso dificulta demais a defesa do goleiro. Isso que o Santos, é o roteiro perfeito do jogo para o time do Santos. Vai tirar a tranquilidade que vinha demonstrando o Serro Portenho, vai chamar. Grande finta, Zé Eduardo perde na área, outra finta para cima do Moreno. Foi para a área, olhou para o goleiro, bateu, Zé Eduardo, fura na cara do gol. Ele toca para trás, Danilo, batida! Gol do Santos! Danilo! Aos 27 minutos, contra-ataque em que o Neymar devoliu a defesa. Passou por um, passou por dois, olhou para o outro lado e falou, Zé Eduardo faz o gol. Olha a furada do Zé Eduardo. Depois se corrige, se salva e toca para o Danilo. O Santos tira aquele sufoquinho da garganta. Três para o Santos, um para o Tátira. Recoloca em ordem a casa. Danilo, que participa de mais um gol do Santos, hein? 3x1, Noriega. É isso aí, foi só deixar de economizar. O Danilo hoje vai ser lateral direito, 22. Adoelano, já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o drible, trouxe por dentro. Bateu de pé esquerdo. Gol! O Danilo do Santos! Aí depois veio o Dorival Gino, fez tudo aquilo, né? Depois a gente continua falando que o Danilo faz finta de pé direito. Experimentou para o gol! Gol! Laço! Danilo! Número 8! Na marca dos 23 minutos desse primeiro tempo. Ele tentou de pé esquerdo, levou 3 do drible. O último foi o Hever, de pé direito. Por todos os ângulos para você curtir. A pancada do Danilo. A comemoração do torcedor do Santos. A vibração. A comemoração de Danilo. Que beijo escudo. Vai ser abraçado pelos companheiros. Danilo! Um belo gol na fila Belmiro. Bateu o Danilo. Passou pela barreira! Gol! 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 Danilo! Do Santos! Ele que foi importante na Libertadores, fez o segundo gol na final contra o Peñarol. Gol!